Abertura Olá, sou o Daniel Araújo, sou estudante de música do ramo de percussão aqui na Escola Superior de Música e Arte de Espetáculo. Gosto de trabalhar com pessoas de várias áreas, não só da música. Gosto de cozinhar e gosto mais de pratos de peixe do que de carne. Gosto de trabalhar em música de câmara, gosto de tocar marimba e gosto de pensar nos meus projetos daqui a uns anos, o que é que vai ser deles. A coisa que eu mais gosto aqui na escola é o espírito de entreajuda entre os colegas.